A CIDADE NO BRASIL 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 Os livros servem para nos lembrar Quanto somos estúpidos e tolos A maioria de nós não pode sair correndo por aí Falar com todo mundo Conhecer todas as cidades do mundo Não temos tempo, dinheiro Ou tantos amigos assim As coisas que você está procurando Não tem Estão no mundo Mas a única possibilidade Que o sujeito comum terá de ver 99% delas está num livro Não espere ser salvo por uma coisa Uma pessoa, uma máquina Ou biblioteca Trate de agarrar sua própria tábua E se você se afogar Pelo menos morra Sabendo que estava no rumo da costa Antes que as casas fossem totalmente A prova de fogo Os bombeiros não combatiam O incêndio no lugar de iniciá-los É seguro